Conta uma piada pra nós, então. Conta uma piada aí, Marcelo, se você é engraçado. Ô, Pimp, você sabe por que o Kzaiq tem asas, fi? Por quê? Porque ele é Jungle e o Red Blue te dá asas, fi. Meu Deus, meu Deus. Que nota você dá, Juninho? Que nota você dá? Eu dou nota for Red. N-A piada. Ah, mano, essa piada foi meio cheia em graça, né? Valeu, Marcelo, foi muito bom conversar com você, mano. Você é um cara simpático. Tem tudo aí pra arrumar uma namorada linda e gostosa. Tamo junto, cara. Ô, Pimp, ô, Pimp, tem um cara aqui que imita o Cabrito, velho. E o Zói pra você aqui, velho. Cadê? Joga aí, joga aí, joga aí. Vou jogar aqui, ó. Cara, deixa ele se alolando. Pronto, pronto. Ah, não, velho. É o Pimenta, mano. Não acredito não, mano. Caralho, não, velho. É o Pimenta, velho. Vai, Cabrito, e o Chefe? Ah, mano, velho. O tempo é quando, cara, velho. O tempo é muito bom, mano. Não acredito não, mano. Esse Cabrito aí tá muito paraguaio, cara. Mito o Zói, Mito o Zói. Eu tô muito nervosinho aí, Pimp, eu tô teu fã, cara. Eu gosto tanto de você, igual eu gosto do Spinning House, mano. Caralho, é o Pimp, eu tô atacando um infarto aqui, velho. Cadê minha marreta? Deixa eu abraçar minha marreta. O Zói, o Pogshape. O Cabrito, o Forehead. O Zói é God, Zói. O Zói é God mesmo, cara. Que mozada é o Pimp, eu tô na cara. É nóis, Zói. O beijão do coração, irmão. Beijão, garotinha, velho, velho. Aí, vou puxar outro aqui. Você flagrou como que é o nome do cara no Discord, assim? Oxel, o lendário imitador. Você vai conversar com esse aqui agora, hein, Juninho. Troca uma ideia, troca uma ideia de brother, de brother. Daê, fio. Eita, é o cara do grilo. É o cara do grilo, porra. Oi? Deixa eu soltar o grilo na natureza. Porra, o cara tem um grilo, cara. O cara tem um grilo de estimação, você flagra. Caralho, viado. Ô, Biri, seguidor, tá aí, mano? Eu tô, tô. Mano, eu queria te apresentar o Juninho, mano. Você já conhece o Juninho? Aquele que pegou no seu cozinho. Que isso, tio. Biri, seguidor, né? É fã do Pimenta, esse mongol aí. O jogo está em você. Uhul. Ô, Juninho, dá cover aí que eu tô comendo meu arroz. Você tá começando a galinha? Não, eu tô comendo. Eu vou colocar uma ward pra você aqui, meu parceiro. Caralho, mano, tu é muito god. Mas depois você vai ir do toque pra não tomar a gente. Cara, pelo amor de Deus, não dá nem pedindo, mano. Ô, Juninho, sabe o que eu acho, mano? Você tinha que jogar com outro herói, mano. Qual herói? Você tinha que ter dois heróis que você joga muito. Não, tem o WW, filho. Eu jogo de WW toque também. Ah, aí tem o WW. Ah, então. Um roubadaço. É o mais bugado. Você tá de 4, Juninho. Aí é 1, né? Tá de 4, velho, porra. Vamos invadir ele ali no Blue. Mostrar quem manda aqui. Tá ali, ó, eu acho. Vai que eu tô por cima. Vou puxar esse Blue. Ixi. Vira nela, vira nela que a gente mata ela. Eita, meu parceiro. Aí é cada um por cima. É nada, pô. Tá em casa. Cadê você, Junior? Ah, eu tô farmando. Aquela farmadinha, né? Rulado, moleque. Dando aquela farmadinha, né, Juninho? Eita, aí aprontou. Aí você fala que não jogou o que sabe. Tamo junto. Aí eu joguei só o que sei, né? E aí, tá da hora o top aí com ela de Double Buff? Tá bem mansinha ela. Tá mansinha? É, o PC tá meio... Tá gargalando. Sabe o que você faz pra counterar o cara com PC ruim, mano? Fica de boa na lane face e espera team fight, mano. Na team fight o menino não joga LOL em foto. Só vê as fotos pixeladas assim. Ô, eu jogava de Ignite antes, top, mano. Não sei. Só pra não ter que sair. Ignite? Só pra não ter que sair da lane. Ó, dá pra clicar aí. Ó, dá pra clicar aí. Ó, dá pra clicar aí. Não, espera ele me stunar aqui, esse moleque. Será que ele vai? Não vai nada. Óbvio que ele vai debochar. Ah, não sei, mano. Ó, bora matar ela aqui, ó. Não ajudaria. Fica aí no lobo um bocadinho, mano. Não, vou ficar no lobo. Não, se finge de lobo. Já tela, já tela, já tela. Ó, ela vai no Red, será, mano? Ih, ficou com a base. Ah, ela foi pra... Madíaca. Não, mas ela vai voltar. Tá nascendo aqui, ó. Não, mas aí eu não vou esperar, né, mano? E tá na Disney, né, Pia? Ô, tá na hora de nós matar essa Irelia aqui, na moral. Será, mano? Não, já passou do tempo. Calma aí. Deixa eu só pegar nível 6 aqui. Qualquer coisa eu saio correndo. Moleque, acabou o jogo, Juninho. Claro que acabou, filho. Olha quem que tá aqui no top. Leixou em mim, parceiro. Juninho de Curita? Mata ela. Ela. Ué, não entendi a play do Zed. Nossa, você não entendeu. Você entendeu? Imagina. Eu não peguei aqui. Você pegou aí? Ele achou que eu deixei ele lutar suavão, assim, pô. Bate nela, Juninho. Mostra quem manda, cara. Não, ela tem que... Ah, vai estar aqui também. E aí, vamos em quem? Ixi, parceiro, em quem você dá mais dano? Aê, Juninho. Chama no Du, caralho. Ei, tá pronto, homem. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu f***o, mano, toque, cuzão. Tá pronto, homem, moleque. F***o. A gente mata ele, na moral, mano. Ah, eu acho que não, não, não. Mata, Felipe, de bocada. Muito risk, muito risk. Vai se f***o. Ah, prontamos, cuzinho. Não, mas eu confiai em você, filho. Não, não, você é louco. Sem útil, nem f***o ainda. Os caras não tão respeitando, velho. Não tão respeitando. Não, não acreditaram. Os caras viram o Zed ali e falaram, ah, vai ser fácil, deixa eu ficar aqui. Vai ser fácil igual o Zed. Pelo amor de Deus, cara. Não, já joga pelo bote, que essa vai, acho que nunca mais vai aparecer no top da vergonha. Traumatizão? Não, favorada. Não vai nem pegar blue. Ih, Pia. Uma pronta aí, hein? Ih, moleque. Olha que eu tô sem pinça, se você passar em vizinho. Ah, pelo amor de Deus. Aqui é 007. Ih, tá. Cara... Não, o cara nem viu, filho. Ô, louco. Ô, Pia, aí aprontei aqui. Aprontou aí? Não, o cara tava telando mid. Quando ele voltou, tava tomando... Aí já deu um breakout na tela dele, né? Ô, papo de pegar a Irelia e, mano, voltar a Aralto e quebrar o T2, hein, mano? Óbvio. Você tem que tomar o stun, velho. Se eu tomar o stun, fodeu. Fica aí, salve. Ai, caralho! Caralho, Juninho. Ih, aprontou? Chama. Pulou no minion? Ah, tá em casa. Tudo bem que eu acho que você morreu. Fodeu. Ah, cinco segundos. Eu tenho o Zonya. Vou matar ele embaixo da torre, filho. Não tô louco? Aí... Aí matou o que sabe, né? Aí tinha uma... Não, não. Tinha uma... Ô, foi bad call. Não devia ter ido nisso, não, velho. Tava guardado, mano. Como que ela guardou ali, cara? Ela viu a animação do meu R quando eu entrei no mato. Vou matar aquele vídeo. Você deixa? Óbvio. Demorou, então. Copiar. Aí eu vou aprontar aqui, hein? Não, ele não vai entender nada. Será? Óbvio. Não tem nem como. Foda-se. Ih. Ui, ui, ui. Ah, 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 ah. Joguei bem, cê viu, né? Aí, ó. Fiz o cara achar que eu vou pro Rio, só que eu não vou. Aí eu dubriei. O Zé Adão tá descendo a cobertura, parceiro. Se quiser ajudar ele. Ai, ai, ai. Caralho, moleque. Ele que vai te ajudar, ó. Susto. Ô, louco. Ai, 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 ai. Flecho. Aí é pronto, hein, Julinho. A mina flechou, tio. Ó o badaço. É o mais bugado do LoL. E aí, vamos aprontar? Vamos aprontar? Não, tá. Você aí, plécio. Mata ela lá. Ih, olha lá. Ah, ela tá no moio, pô. Ah, Juninho, aprontei. Aí, gastou tudo. Vai. Eita, porra. Tu viu o cara morrendo? Ai, caralho. Essa é a L aí na Disney. Bora matar ela. Dá aquela coisa. Tem um. Tem um. Tem um já, mano? Ih, fodeu. Ah, vou sair. Ela vai botar em mim. Deu vazio. Dragãozinho? Não, com certeza. Fala aí. Você é de dragão, você entende, né, Juninho? Qual que é a espécie desse aí? Isso é isso. Esse aí é o que você mais vê na balada, né? Nossa, cadê que você é muito bobo na real, mano? De novo, hein? Isso aí. Isso aqui é. Isso aqui é. Isso aí comeu bem. Ó, vai ali, mano. Só vitória hoje, Juninho. Só vitória, bonito. Então, velho. É que eu tô te esperando. Chegando, chegando, chegando. Cheguei. Aê, caralho. Ih, vou fatiar, hein, Juninho. Ó, Juninho. Eu vou fatiar. Não, tô de zoio. Tô só na gravação. Tá de zoio? Aí eu fatiei já, velho. Não tem como não. Eita. Ih, não fatiei nada não, Juninho. Puta que pariu. Que azar, hein, velho. Vem, 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 vem. Tá pesada, tá pesada. Já foi um já. Trabalha, trabalha. Calmou, calmou. Matou. Boa. Chegando. Cheguei, cheguei. Pulei. Tá lá. Nice. Barão, barão. É, parece que ela sabe, né? Não. Entre ela saber e sair viva... Olha aí. Eita, porra. É, parece que... Ah, parece que deu horrível. Eu sabia que nós tinha que dar B. Ah, por que você não falou? Eles não tem tanque, mano. Só que eles fazem muito rápido, Barão. Ah, vai, tá sem útil. Não, eles dão. É troll, é. É troll lá. É troll, ó lá. Nossa. É troll, ó lá. Ó, eu pego esse Victor, hein, mano. Ah, mas... Mostrar quem manda, né? O Alpha. Ehehehe. Eita. Mano, eu vou fazer uma play que, velho... Se não der errado, eu ganho o jogo. Eita, porra. Mano, eu vou dar IK nessa Zaya, velho. Mano, eu dou IK nela, Juninho. Agora que eu vi, ela não tem tab. Moleque, ela não clica. Aquele red lá, eu vou matar ela no red. Aí, eu fechei aqui. Vamos ver. Morri. Ah, rabelé, Jurinho. Não, sério. Ele é muito doente, velho. O cara pulou no meio dos 5, matou 2 ainda. Aí, faz o inib e já vai pro Barão. Eita, tô com você, tô com você, tô com você. Eita. Olha o Zed. Dela, aquele gênio do top. Sério, ele não percebeu que o ultimo ATF, ela pulou no meio dos 5 e matou 2 ainda. Mas, eu não explico, hein. Tô com você, tô com você, Juninho. Esse é o meu medo. Eita, porra. Ah, muito dano, cara. Como assim? Era ali, essa. Porra, cara. Achei que ela ainda ia me levar pra vala, viado. Eita, porra. Mas esse Victor aí tá de parabéns. Cravão 011, meu amigo. Caralho. WTF, cara. Um moleque conseguiu morrer 11 vezes. Vou honrar você, Juninho. Liderança estratégica, cara. Falou alguma coisa, a primeira coisa... O cara tirou a The Block? É, o cara que tirou a The Block. O que você acha desse cara? Não, o cara é pica, né, mano? A única coisa que tem a dizer é esse brother que tirou a The Block. Que ele é pica, é isso? Que ele é pica. Mais nada, acabou. Mais nada. É isso aí, galera. Então quem for pica aí, desligou a The Block aí, que eu vou pra, né, XD.